E aí galera, beleza? Aqui é o Walter, sim, é ele mesmo. Estamos aqui mais um dia no País da Putaria. Pessoal, todo mundo sabe que eu gravo vídeos aqui pro YouTube, já tem um ano e meio, né? E inclusive já bati uns 3 mil inscritos. Agradeço a todos por se inscreverem, assistirem meus vídeos e comentarem, enfim. Então assim, tem um ano e meio que eu gravo vídeos pra internet aqui. Desculpa. Sobre rame de distribuidora, sobre empreendedorismo. E de uns tempos pra cá, eu comecei a abordar outros tipos de assuntos, né? Assuntos de opinião. Opinião minha a respeito de ansiedade, a respeito de empreendedorismo, a respeito de desenvolvimento pessoal. De alguns absurdos que a gente vê acontecer no Brasil, na televisão, das famosas. E eu critico muito, eu falo muito, certo? Enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um tempo de gravar esses vídeos agora. Agora, porque eu tô precisando muito, velho. Eu tô num nível de estresse altíssimo, cara. Altíssimo. Tô num nível de estresse altíssimo. Quando vem cliente aqui na distribuidora, eu tô começando a tratar mal o cliente. E tem alguma coisa errada, sabe? Não posso fazer isso, entende? Eu tento me controlar. Então, eu vou dar um tempo dos vídeos aqui no canal. E eu tô gravando esse vídeo mais pra falar a respeito disso, porque eu sei que tem uma galera que gosta. Ontem mesmo, recebi um telefone... uma mensagem do cara falando assim, que queria vir aqui me conhecer. Porque gostou dos meus vídeos e tal. E eu fico feliz por isso, sabe? Eu gosto de trocar uma ideia com vocês. Eu acho legal essa pluralidade de ideias que a gente tem, saca? Então, o que acontece? Eu quero dar um tempo, né? Não, eu não vou parar com o canal, não. O canal continua, tá? Eu só quero dar um tempo. Ficar uns dias aí sem gravar. Porque eu preciso pôr minha cabeça no lugar. Eu tô muito estressado, cara. É muita conta, é muito perrengue, é muito estresse. É muitos problemas pessoais que eu tô tendo. Uma hora eu vou falar sobre isso, tá? Mas, enfim, eu tô só falando pra vocês, porque eu já vi acontecer de alguns canais de distribuidora que os caras simplesmente somem. Os caras grandes, tem cara aí, igual o Isaz lá, o Empreender Melhor. Ele parou de gravar, a mim não deu nem satisfação. Eu acho isso... Não é justo pra quem acompanha, pra quem sempre comenta, igual o Benedito Corazzo, um abraço, ele que sempre comenta. Ricardo Mendes, dá uma porrada de gente aí que eu nem lembro mais o nome, sabe? Um monte, um monte. Um monte, a Carol, não sei o que lá, a Carol com K, não sei o que, eu não lembro o sobrenome. Um monte de pessoas, um monte de pessoas mesmo, comentam. E não é justo, sabe? Eu simplesmente sumi. Pô, cadê o Walter? Cadê os vídeos dele? Parou de gravar, parou de gravar. Porque eu sei que tem gente que curte, saca? E eu fico feliz por isso. Então, eu só tô dando um aviso pra vocês, só comentando mesmo, porque eu vou dar um tempo de gravar, porque eu realmente preciso desse tempo, cara. Preciso muito desse tempo, preciso pôr minha mente no lugar, preciso ver o que eu vou fazer. Eu tô com alguns projetos pra pôr em prática, eu tô com uns planos pra colocar em prática. Tá saindo alguns concursos, eu também quero focar em estudar nos concursos, né? Quando eu estiver aqui na distribuidora. E assim, cara... E pra mim gravar vídeo, cara... Quando eu gravo vídeos aqui da distribuidora, gravo vídeos do cotidiano, do meu dia a dia... Porque vocês podem perceber que o meu canal no YouTube, acho que é o único do YouTube, na qual eu gravo, tipo, cotidiano mesmo. Não só distribuidora, mas no geral mesmo, né? Dos perrengues que eu passo no dia a dia, do Uber, das vendas de bombom que eu já fiz, de sacadas, ideias que eu dou, algumas opiniões que eu dou a respeito de alguns assuntos e tal. E eu falo muito sobre isso, eu não fico só com distribuidora, 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 distribuidora. Não é assim. Eu gosto de estar falando de outros assuntos, até então, até criando um outro canal, né? Vou deixar o link aí pra vocês entrarem lá e estão assistindo alguns vídeos lá, tá? Então, assim... Eu não acho justo sair e não falar pra vocês. Então, eu tô só comunicando que eu vou dar um tempinho, né? Porque realmente eu preciso, eu tô cansado demais, tá? Vem cá. Eu tô cansado demais, lembra do Bob? Olha o tamanho desse cachorro. Olha o tamanho. Tá bom, Bob. Passa pra lá, vai. Então, assim... É... Só pra dar um descanso mental mesmo, sabe? Eu tô com os projetos que eu quero colocar em prática. Tô com algumas ideias bem legais. E eu quero voltar também a gravar. Eu não vou parar, não. É só um tempo que eu tô dando, tá? E, enfim... É só pra falar pra vocês, tá bom? Quem quiser comentar, quem quiser mandar mensagem, eu ainda vou responder. É normal, cara. É normal, normal, tá? Segue o bonde. Só que... É como eu falei, eu preciso desse tempo. Eu tô muito estressado, cara. A gente precisa descansar um pouco. Depois que eu saí... Depois que eu fui no show dos Guns N' Roses, esse dia eu tirei pra mim, quando eu fui no show dos Guns N' Roses. Eu até brinquei nos vídeos. Falei, cara, esse dia aqui eu não tenho esposa, eu não tenho distribuidora, eu não sou Uber, eu não sou professor, eu não sou nada. Eu sou uma criança com um brinquedo na mão. Ou seja, sem preocupação de tudo, sabe? Eu tirei esse dia pra mim e foi muito bom, sabe? Não por ter ido no show, mas por ter tirado esse dia pra mim. Esqueceu os meus problemas. Os meus problemas ficaram atrás dos portões da entrada do show, saca? E eu tô precisando disso também, entende? Ah, e quando eu gravo vídeos, eu gravo na maior boa vontade do mundo, sabe? Eu não espero ganhar dinheiro, ser famoso, muito pelo contrário. Famoso, quem diria ser famoso? Muito pelo contrário, né? Só que pra mim gravar um vídeo, pra mim mostrar o dia a dia, eu tenho que estar bem. Sabe, eu não gosto de gravar vídeos por obrigação, por gravar, como muitos fazem. Eu vejo que muitos aí gravam vídeos simplesmente pra ter views, porque o canal já é monetizado pra ganhar a grana, certo? Eu não, pelo... Olha, só pra vocês terem uma ideia, meu canal... É, meu canal voltou a ser monetizado, você sabe da história, né? E eu peguei o dinheiro já do Google AdSense, agora há pouco, tem pouco tempo. Eu peguei, o quê? Uns mil reais? Sei lá quanto que eu peguei. Peguei um valor assim. E vou ver o que eu faço, sabe? Só que eu poderia pensar assim, pô, velho, nossa, vou continuar gravando mais, porque quanto mais views, mais dinheiro eu vou ganhar. E já tem uma grana juntada de novo, sabe? Só que vocês percebem que não é por dinheiro, cara. Não é por dinheiro, velho, sabe? E eu não vou ser hipócrita, é claro que eu gosto de dinheiro, sou, pô, quem não gosta de dinheiro? O problema é porque eu preciso de um tempo, cara, às vezes o dinheiro não paga os testes que você tem. É muito comentário, é muito hater, é muito, enfim... Mas foda-se esse povo também, não é por causa disso, não. É porque eu preciso estar bem pra gravar, e eu ultimamente não ando bem. Como todo mundo sabe, eu sou de ansiedade, eu tomo remédio controlado, eu... Enfim, eu passo por muita coisa, eu tô passando por muito perrengue, pessoal. Muito problema pessoal, e eu sei que todo mundo passa. Todo mundo passa por problemas, isso aí é normal. Até pessoas extremamente bem financeiramente, ricas, famosas, passam por problemas. Pessoas pobres, humildes, como eu, que sou humilde, passam por problemas, é normal, tá? Enfim, eu não quero prolongar muito não, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Só falando pra vocês que eu vou dar um tempo nos vídeos aqui, tá? Mas é... Pouco tempo, eu pretendo voltar a gravar daqui a pouco tempo mesmo, tá? E, enfim, tem muitos canais de distribuidora também no YouTube, que vocês podem continuar assistindo, como vocês já assistem, né? Luí, tem o Kawaii, tem o do Giovanni, tem o do Daniel, tem a da Delirium, tem o do Vera Copos, tem o Maestro das distribuidoras, tem das Desencantos e Encantos, a Conveniência das Meninas, elas pararam, não sei porquê, tem do P... Tem um canal muito legal, que eu até ia gravar pra vocês seguirem ele, é o canal PBS, eu acho que é isso, PBS. E tem um outro também, cara, você me perdoa, não lembro o nome do canal do cara, e não tem como eu falar aqui agora, mas é um cara... Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo também, tá? Ele também é da hora, sabe? Tem do Hermínio lá também, da... Do canal do Sabex lá também, massa. Então assim, cara, tem muito canal distribuidor aí, que vocês podem... Do Teodoro, né? Do Teozinho, né? Que vai ensinar vocês a abrir distribuidora com latinha de cerveja. Pessoal, é brincadeira, velho, zoação, não leva a sério essas coisas, cara. Sabe? Vocês são muito mimizentos, velho, que caralho, hein? É isso, cara, então é isso, eu só preciso de um tempo, tá? Eu tenho alguns vídeos já prontos, já gravados, eu vou estar postando eles, tá? E provavelmente eu vou postar mais alguns vídeos no outro canal que eu tenho, que é um canal de opinião, né? Lá eu gosto de estar falando mais sobre opinião, sobre outras coisas, e eu também já tenho alguns vídeos prontos para o outro canal. E provavelmente eu vou gravar um ou outro para o outro canal, tá? Então sim, segue lá também, tá? Vou deixar a descrição aqui no link aqui para vocês estarem seguindo lá. Custa nada, né? Vocês se inscreverem e tal. Porque, vou ser sincero, eu gravo aqui na maior boa vontade, assim, para vocês. Porque eu sei que vocês gostam de ver, e eu gosto de ver os comentários de vocês. É através dos comentários de vocês que eu não parei de gravar até hoje. Falando sério, eu até converso com o Giovanni, eu converso muito com o Giovanni, do Via Lago, né? E a gente troca uma ideia sobre isso, e de fato, cansa um pouco, sabe? É porque realmente eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo, eu preciso pôr minha cabeça em lugar, eu tô muito estressado, sabe? Enfim, eu preciso disso para ver se eu melhoro um pouco o meu psicológico, saca? Mas enfim, é muito bom gravar e poder postar para vocês assistirem. Fico muito feliz com tudo, certo? Então é isso aí, pessoal. Mais um Dia do Paz da Putaria. Muito obrigado por tudo. Quem não é inscrito, se inscreve, porque eu vou voltar a gravar de novo, tá? Fechou? Então é isso aí. Mais um Dia do Paz da Putaria. Muito obrigado por tudo mesmo, de coração. Valeu, falou. Até mais. Tchau.